Você ficou surpreso com esse tipo de comportamento de jogador de futebol? Mas durante todo esse percurso dentro do São Paulo Futebol Clube, Caio Paulista se superou e mostrou, na minha opinião, seu melhor lateral esquerdo do Brasil. Nesse boro fofo que tá aí, tem um jogador de futebol sem palavra e um empresário inescrupuloso. Bom, rapaziada, então partiu pra mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez aí, né, vamos tá trazendo as reações aí, porque o Palmeiras anunciou o Caio Paulista, né, então quando tava todo com as negociações em andamento ali e tudo mais, eu trouxe um vídeo aqui no canal pra vocês, né, das reações dos São Paulinos ali, que estavam meio bravos e tudo mais. E agora vamos trazer as reações aí pós-anúncio aí do Caio Paulista aí no Palmeiras, que chegou e tal, tá falando lá, mudou a build do Instagram, então vamos ver aí as reações aqui dos São Paulinos, demorou? E é isso. Então partiu pro vídeo, link dos canais, vão estar todos na descrição. Bora! Eu vou fazer uma pergunta pra você e quero... Eu vou deixar a minha opinião clara, mas quero muito saber a sua opinião. Já vi muita gente falando, muita gente criticando o jogador. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você tá surpreso? Você ficou surpreso com esse tipo de comportamento de jogador de futebol? Você ficou surpreso? Porque assim, primeiro lugar, a gente... O que eu acho sobre isso é o seguinte. A gente, nós, torcedores, a gente imagina... Que o jogador de futebol que veste a nossa camisa tem o mesmo sentimento que a gente tem pelo clube. Isso é verdade. Pela instituição, né? Como o Rogério Senne teve, como o Lucas... Vamos falar do Lucas daqui a pouco. A gente pensa que o cara vai pensar como nós, mas ele não pensa, gente. Desde quando isso acontece? Esses caras, eles não tão nem aí pro clube. Inclusive agora surgiu a notícia aí de que o Corinthians que é o arboleiro e o arboleiro vem com bons olhos, né? Vamos ver o que vai dar isso aí também. Esse Caio Paulista, ele foi escorraçado do Fluminense. Ele chegou aí escorraçado do Fluminense. Você acha, sinceramente, que ele tá preocupado com o São Paulo? Você acha que ele tá preocupado? Não, o São Paulo me resgatou. Eu saí escorraçado do Fluminense. A torcida me acolheu. Peraí, na hora de negociar com o rival, eu vou... Não vai pensar, gente. São pouquíssimos os jogadores que têm esse sentimento de gratidão pelo clube. Que pra mim é uma questão de caráter. Eu não estou dizendo que o Caio Paulista é mau caráter. Longe disso. Só estou dizendo que ele não teve a gratidão que eu teria. Que o Igor Vinícius teve, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tava assistindo uma entrevista do Igor Vinícius, né? Um ano parado, dois jogos, em 2023. Passou por um período dificílimo. A entrevista dele, sabe o que ele fala? Eu sou eternamente grato ao São Paulo. Que me possibilitou o tratamento de eu poder voltar a jogar. Isso se chama gratidão. Isso, pra mim, tem a ver com caráter. Tem a ver com personalidade. Tem a ver com o ser humano. Então, algumas pessoas têm essa gratidão. Outras pessoas não têm. Não estou dizendo que quem não tem, não tem caráter ou é mau caráter. Só estou dizendo que quem tem, tem pra mim. Eu considero muito mais. O cara que tem esse tipo de sentimento. De gratidão pelo clube. Agora, o Caio Paulista é profissional, gente. É profissional. Então, ele recebeu... Teria recebido uma proposta melhor do Palmeiras? São Paulo, amigão. Torcida, o clube que acolheu, que tirou ele do limbo lá, porque eu não vi ele do Fluminense. Não está nem aí, velho. Vai fechar com o Fluminense. Daqui a pouco eu vou escrever aqui que o Caio Paulista postou nas redes sociais pra você ver como que é o Caio Paulista. Caralho, o Caio Paulista está louco lá. Mudou a bio, mudou tudo. O tipo de comportamento que tem o Caio Paulista. Agora, Judas, traidor. Eu, sinceramente, gente... Até porque nós estamos falando do Caio Paulista. Nós não estamos falando do Mbappé. Nós não estamos falando do... Inclusive, Mbappé da Chopin, hein, na Copinha. Quem está acompanhando a Copinha aí já está ligado. Já que tem o Mbappé da Chopin lá no Cruzeiro de Alagoas. Do Messi. Não estamos falando do Salah. Não estamos falando do Caio Paulista. O Caio Paulista, pra mim, foi importantíssimo nesse ano. Importantíssimo. Pra mim, foi um dos destaques do São Paulo em 2023. Falei isso, cansei de falar isso. E não vou desdizer o que eu disse, só porque ele está indo pro Palmeiras. Foi importantíssimo pro São Paulo. Chegou, vestiu a camisa. Teve participações importantes. Principalmente no título da Copa do Brasil. Fez o gol no Palmeiras, né? Na Copa do Brasil, inclusive. Zoou o Palmeiras e agora está no Palmeiras. Zoando o São Paulo. Só que é o Caio Paulista. E assim como o Caio Paulista, como o Daniel Alves. Como qualquer outro jogador. Não quer ficar no São Paulo? Vaza. Não quer ficar no São Paulo? Área. Vá ser feliz em outro lugar. Eu não estou nem aí se o Caio Paulista vai pro Palmeiras, se ele vai pro Flamengo, se ele vai votar pro Fluminense. O que eu quero ter no meu time, eu como torcedor, tá gente? Não sou dono da verdade não. Sou todo dando a minha opinião. Eu quero saber a sua. Eu quero ter mais Lucas no São Paulo. Bom, bora pro velho fanático agora, ver o que ele falou aí do Caio Paulista. E é isso. Depois tem alguns comentários também do Twitter, lá no anúncio do Caio Paulista. Por que que o velho vai falar? Porque tem que falar sobre Caio Paulista. Sobre tudo que está acontecendo aí. Nesse bolo fofo que está aí, tem um jogador de futebol sem palavra e um empresário inescrupuloso. É facinho, né? Mas vamos definir isso rapidinho isso aí. São Paulo Futebol Clube. Nessa história toda. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tá devendo, deve pra cá, deve pra lá, deve salário, direito de imagem. Isso é nítido. Já tá, é fato. Ninguém pode falar nada disso, porque é uma verdade. É uma vergonha. É uma vergonha, mas é assim que nós estamos vivendo no São Paulo Futebol Clube. Então, tentando sanear as dívidas, tentando pagar tudo que deve. Pelo menos isso o São Paulo tá fazendo, né? São Paulo. Então, cara, dá tudo pra dar certo. Dava. Por que que não deu? Porque a palavra de um jogador, Forçado, pelo empresário. Deu tudo esse meleca que deu aí. Caio Paulista. Quando chegou no São Paulo, eu fui um que reclamou da sua contratação. Porque, afinal de contas, o São Paulo foi buscar um segundo reserva, atacante no Fluminense, que nem jogando tava, né? Pra jogar de lateral esquerdo. E quando estreou pelo Rogério Senna, estreou pela lateral direita. Mas durante todo esse percurso dentro do São Paulo Futebol Clube, Caio Paulista se superou. E mostrou, na minha opinião, seu melhor lateral esquerdo do Brasil. Rapaz, melhor lateral esquerdo do Brasil. Certo? E o que que aconteceu com isso aí? Ele cresceu, o empresário cresceu, E todo mundo deu essa bosta que deu aí, né? E aí, São Paulo Futebol Clube ficou com cara de taxa nessa situação. São Paulo não tinha dinheiro. Se o São Paulo chegasse lá pra ele, Falar, ó, eu vou pagar assim, assim, assado, papapá. Ele falasse, não. Assunto já morreu lá atrás e acabou. O São Paulo chegaria pro Fluminense e falou, ó. É uma vista, eu não tenho condições. O Caio Paulista não quer, papapá, papapá. Mas não foi isso que foi. Foi a palavreada. Palavra de homem. Mais uma vez eu digo, não dá curva, meu Deus. E a sua deu curva. Então, serve direção para o São Paulo Futebol Clube. Fluminense deve? Cobre eles. Se foda. Se foda, cobre o Fluminense. Fluminense, se eu sou presidente de São Paulo, nunca mais negócio faço com vocês. Nunca. Mas como eu não sou presidente de São Paulo, e como o mundo segue e vota, daqui a pouco São Paulo, a diretoria de São Paulo esquece, a diretoria de Fluminense esquece e vai embora. Caio Paulista, um mero segundo reserva, que o São Paulo transformou você. Transformou. Você fez sua parte? Fez. Então, São Paulo fez a dele. Confiou em você. E o transformou no melhor lateral esquerdo do Brasil. Agora você cuspiu no manto sagrado. Não honrou, sua palavra foi embora. Que o São Paulo também nunca mais faça um acordo, ou compre um jogador, ou faça acordo com esse empresário inescrupuloso, que nem o nome dele eu quero falar. Bom, rapaziada. Agora os comentários aí, alguns poucos comentários aí que eu selecionei lá do Twitter, né? Falando aí dos São Paulinos, falando aí do anúncio do Caio Paulista. Estão falando que o anúncio ficou ruim. Vamos ver aí. Vou deixar passando aí e vocês vão ler. Esses aí são os primeiros dois comentários. Daí vai ter mais um agora. Daqui a pouco. É, mas o anúncio ficou meio esquisito mesmo do Caio Paulista. Vou falar a verdade ainda. Os caras falaram que ficou ruim. Aí o próximo comentário. A alegria do meu Judas. Comentou ali porque teve os vídeos também e tudo mais do Caio Paulista nos anúncios. Não foi só a foto anunciando. Teve vídeos dele falando, até conhecendo lá o CT. Aí ele estava meio felizinho no vídeo, né? Alegria do meu Judas. Último comentário aí. Polêmico. E é isso aí, rapaziada. Então esse foi o vídeo. Se curtiram aí, deixa o like. Se inscreve no canal. O link de todos os canais que eu trouxe aí vão estar na descrição. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E lembrando, comenta aí o que vocês acharam aí de Caio Paulista no Palmeiras. Você é São Paulino. Você é palmeirense. Enfim, vai ser de outro time. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.